No vídeo de hoje eu reagi ao novo trailer do BloxFruit, e esse trailer está incrível! E também no final do vídeo eu deixei um recadinho, então inscreva-se no canal e não perca os vídeos e bora pro vídeo que tá muito massa, é nóis! Bom, bora lá né, colocar o meu fone 100% novo, e só pega de um lado Fiquei rindo pra não chorar, e vamos reagir ao novo trailer aqui do BloxFruit Beleza, nossa, tô ansioso, tô ansioso Nossa, as buscas sempre é muito boas, né mano? Ó Ah, olha aqui os bichos! Galera, se eu dá umas pausas é porque eu quero ver umas coisas, tá? Eu já falo, eu sou meu número no BloxFruit, eu só jogo faz dois meses Ó, o Ripindra, tem o criador do jogo, e eu acho que é o Gunza DM, né? Caraca Uh, agora eu amo Mano, eu vou até diminuir só um pouquinho o meu webcam, galera Pra vocês conseguirem ver o trailer certinho, tá? Ó lá, acho que Zé Alight Não sei o que é, mas não sei que lugar é esse Uh, estilo de luta, Diablo Jump! Tá, esse eu não sei qual é Ah, o Electric Raça Awakening, a raça vai ter um despertar Tá, poxa, eles viraram Super Saiyajin, doidão Nossa, olha Tá Alight Eu acho que essa atualização eles melhoraram o PvP, né? Ó, louco, a Alight tá top, hein? Tá, poxa, ó, a Alight tá E agora, finalmente, a Alight tá boa pra PvP, né? Olha O que é isso? É a Gomo, né? Nossa Esse Gomo Gomo no bazuca Nossa Ó a animação disso O que é isso aí? Rapo? Ué Ah, é Minky? Minky agora vai ter um rabão? Nossa Calma, querendo Skype? Nossa Que bagulho lindo Caraca O que é isso? Ah, eles tão lutando Nossa Pois é, e a nova habilidade é do Minky? Não, não é possível que é tão rápido assim Nossa Nossa Vai ficar muito roubado É a Moty, né? Essa é a Moty despertada, cara Caraca, mano Nossa Que PvP lindo, cara Cara, é muito massa Você vê, tipo Viu um jogo do Do Roblox Tá tão lindo assim, ligado? É um jogo que você joga evoluindo Nossa É muito massa Nossa Essa é a Moty tá ficando muito OP, mano Olha isso Olha como a Moty tá roubada Calma aí Se liga O pessoal vai subindo assim Acompanhando o cara E arrebentando ele Olha lá Olha lá Olha lá Tá Poxa O Moty tá muito roubado, galera Nossa Blox Ah, e esse loginho Update Date Setembro 2nd Nossa Segundo dia de setembro Dia 2 de setembro Caraca O update vai vir no dia 2 de setembro Que demora, mano Agora que dia? Nossa Agora é 15 de agosto Ah Vamos esperar, né Fazer o que? Nossa Full showcase Augusto 26 Então dia 26 Acho que vai ter um showcase de tudo Caraca Esse foi o trailer, então Bom, rapaziada Eu gostei muito do trailer Muito, muito mesmo E eu tô muito ansioso Pra essa nova update Tá ligado? Eu não vejo a hora de ela lançar E eu jogar muito, cara Ó, o cara tá de moito aqui, cara E olha Logo times, mano Olha, malditos Logo de time Nossa Bom, gostei da update Eu quero Não vejo a hora dela lançar E eu jogar muito Tipo, jogar muito Testar novas frutas Ver novas despertar E etc E se vocês estão ansiosos Comenta também E fala qual é a parte do trailer Que vocês mais gostaram, rapaziada Comenta aí qual é a parte do trailer Que vocês mais gostaram E bom, é isso Eu tô lutando aqui contra um time Porque os caras são sujos Mas até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Um forte abraço E é nóis Antes de começar o vídeo Eu queria falar pra todos vocês Que eu criei uma lojinha no Roblox Então caso você queira ajudar com os vídeos E contribuir com o crescimento do canal Compre um item lá na nossa lojinha Assim você vai estar me ajudando bastante Link aqui na descrição É nóis E aí E aí Tchau, tchau.